Eu sou um dançador, cura, cura, que eu fudo, também sou curador E rio pra frente, o rio pra trás, o dançador é dançador, está dançando demais E rio pra frente, o rio pra trás, o dançador é dançador, está dançando demais E rio pra frente, o rio pra trás, o dançador é dançador, está dançando demais E rio pra frente, o rio pra trás, o dançador é dançador, está dançando demais E rio pra trás, o dançador é dançador, está dançando demais E rio pra trás, o dançador é dançador, está dançando demais E rio pra trás, o dançador é dançador E rio pra trás, a rio pra trás pereza O que é isso? 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 O que é isso?